Jogo de Ancola, jogo de dentro, jogo de fora Olha, fala-me que dói a Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora É um jogo oponente, jogo de ancola Jogo de dentro, jogo de fora Bahia que tem dinhe, Bahia que tem dinhe Bahia que tem dinhe, Bahia que tem dinhe Bahia que tem dinhe Bahia que tem dinhe Bahia que tem dinhe Tá gravando Bahia que tem dinhe 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 Bahia de mé, que limpa, seu país de ame Bahia de tem dese... Bahia de tem dese... E a Bahia... Bahia de tem dese... Bahia de tem dese... Ai, 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 Doutor, falando no mar eu vou, eu vou Ai, 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 Doutor, vou jogar pra vindeir eu vou, eu vou Ai, 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 Doutor, é pra você, pra você Dona Maria como vai você Joga pra mim, queira pra mim Dona Maria, como vai você? Vai você, vai pra você Dona Maria